Um barulho esquisito essa mata, hein? Estranho, né? Ó! Eu, hein? Barulho estranho, sim. É o senhor que tá fazendo barulho? Ah, ele tá se movimentando aqui. O corpo tá aqui, né? Tô bem aí, ele disse. Ó! Mas... Ele tá dando sinal, ó. Meu Deus do céu! O senhor tá chorando? Ó! Nossa, ele tá chorando. Tá emocionado, ó. Ó! Por que que o senhor tá chorando assim? Ele quer voltar. Tá chorando porque ele quer voltar. Olá, meus amigos internautas! Tudo bem com vocês? Nossa, tá tudo bem. Graças a Deus. Tô eu e o vovô Tonico. Olá, meus amigos. Tudo bem? Meu irmão Nani também tá aqui. E aí, pessoal? Nós viemos aqui, né? Fazer uma investigação sobrenatural. Graças a Deus que esses dois dias, né? Nós estamos aqui com mais pessoas nos ajudando. Tudo, né? Tudo é graças a Deus. É por ele, né? Ele por nós que nós estamos aqui. Queremos sempre agradecer. Agradecer, agradecer aos nossos anjos, ao nosso mentor e agradecer vocês. Vocês que estão todos os dias aqui com nós, todos os dias conosco. Fazem parte da nossa família, nossos amigos aqui do Brasil, de fora do Brasil também. Tem muita gente aí de fora do Brasil. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu gostaria que vocês comentassem aí de que estado que vocês são e de que cidade que vocês são. Eu acho tão bom quando vocês falam o nome da cidade, o nome do estado. Aí eu consigo imaginar como é que é a cidade de vocês. Tem gente que eu vou até olhar nas redes sociais pra mim ver como é que é a cidade. Sabe, eu gosto muito de conhecer. Parece que quando a pessoa fala onde ela mora, parece que eu me sinto mais próxima dela ainda. Então é isso, pessoal. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. Como vocês podem ver, é uma cidade aqui de roça, né? Mas aqui não é bem uma roça. O que que acontece? Mais embaixo tem ainda lá uma casa. Ela não está totalmente abandonada e nós não vamos poder encostar até lá. O que que acontece? Esse lá funcionou há muito tempo um, como é que eu vou falar, um cabaré, uma casa... Casa noturna. Noturna. Uma casa de programa. Uma casa de programa, uma boate. Aí eu não sei como é que chama aí na cidade de vocês, né? Tem lugar que já me comentaram pra mim que chama de zona. Vocês já viram? No robo, vocês já viram? Antigamente era zona. Olha que esses homens têm que saber, né? Pelo menos o nome. Aqui provavelmente era o lugar que os vaqueiros da época, né? Que transitavam aqui, os boiadeiros, levando as tropas, paravam pra dar o... Satisfazer, né? As moianas. É? É, eles gostam, né, gente? Então, mas o que que aconteceu? Bem que próximo, vou mostrar pra vocês, que o pessoal que tá aqui conosco, né? O pessoal que pediu pra gente fazer essa investigação está aqui. É, encontraram o corpo de um homem que a própria esposa mandou tirar a vida dele. Você já viu, né, contar essa história ali? Sim, foi. Eu não sei ver mais. Ela fazia muito tempo que ela tava seguindo ele. E o que que ele fazia ali? Ele não só vinha pra se divertir. Ele acabou se apaixonando por uma das mulheres que trabalhavam ali. E ele acabou se apaixonando por ela. Então ele vinha quase todos os dias, né? Ele vinha seguido. Ele vinha trazer coisas pra ela, presente pra ela. E a esposa dele, que mora aqui perto, uma fazendeira, né? Muito cheia da grana. Começou a observar que o marido tinha alguma coisa errada com o marido. E aí ela investigou, né? E descobriu que ele vinha pra cá e que ele tinha se apaixonado por uma das mulheres e que estava pensando em abandoná-la, pra poder assumir esse relacionamento, ir embora, ter uma vida. E ela pegou e contratou um dos vaqueiros que trabalhava pra ela, um dos rapazes que trabalhava pra ela, pra ele tirar a vida do rapaz, né? Do moço, do fazendeiro, ali. E foi o que aconteceu, gente. E o que é que eles falaram pra nós? Que aqui vem muita assombração. Esse lugar aqui... Eu não falo que é assombração, eu falo aparição, né? É o correto. Mas o pessoal que não sabe falar, são leigos, eles falam assombração. Fala que isso aqui é assombrado. Eles vêem um homem chorando, pedindo ajuda. Várias pessoas aqui já viram. Eu vou ligar o K2 aqui e nós vamos passar. Se encontrarmos presença, vamos fazer a caixinha. Gente, eu falo caixinha, mas é o Spirit Box. O aparelho fica ali, a caixa tá dando um som melhor pra gente ouvir. Que não chia muito. Algumas pessoas estavam me comentando sobre isso, viu? Pode perguntar ali que eu respondo pra vocês. Olha aqui, tá tendo presença. Aqui é a árvore, né? Que eles falaram pra nós. É, essa árvore é... É um lugar cheio de galha, né? Cheio de galha. Porque ele tava vindo. Aqui, né? Começaram a atirar nele. Atiraram no carro, atiraram nele. O carro parou. Por essa região aqui. E eles ainda arrastaram, né? Ele pra fora do carro. E acabaram tirando a vida dele. Deixando o corpo ali, o carro aqui. E aí, na mesma noite, as pessoas foram avisar a mulher, né? As pessoas que encontraram foram avisar ela. E ela se fez de assustada disso. Mas depois a investigação comprovou que foi ela. E olha aqui, ó. Tem sinal. E nós vamos fazer o encaminhamento e ajudar esse espírito, né? Estamos aqui a pedida da vizinhança. A pedida da vizinhança daqui. E gostava muito dele, né? Gostava muito desse homem. Então, pediram pra gente vir aqui e ajudar o espírito. E nós viemos. E ensiná-lo, tá? Então, vamos fazer o espírito de box. Nós vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença pra fazer essa investigação. Tô aqui com todo o meu amor. Com todo o meu carinho. Com todo o meu respeito. Tô aqui pra ajudar. Não quero confrontar. Peço o espírito que está aqui presente. Pra que se manifeste. Peço a presença do espírito. Sim? Quantos espíritos temos aqui? Só tem eu? É? Diz que só tem ele. É homem? Sim. Sim? Poderia falar seu nome pra nós? Como? Misael. Misael. Misael? É, Misael mesmo. Misael foi o senhor que desencarnou aqui? Sim. Misael foi o senhor que foi o senhor que tiraram a vida do senhor aqui. Foi ela? Foi ela? A mulher. A mulher. Mas essa mulher era sua ou era de alguém? Foi minha esposa. Ela mandou? Ela mandou tirar a vida do senhor? Mandou? Mas o que que aconteceu? O que ela fez isso com o senhor? Por que motivo? Ciúme? Ciúme, né? Ciúme. E por que que ela tinha esse ciúme do senhor assim? O senhor estava apaixonado? O senhor estava apaixonado? Apaixonado por quem? O senhor lembra de alguma coisa assim? O senhor estava apaixonado por quem? cabarelo. Cabarelo. Esse cabaré era aqui na região mesmo? Perto? Bem ali. Era aqui perto? Era aqui perto? É nessa estrada, descendo aqui ó. Nessa estrada, descendo. O senhor lembra da distância? Quantos? Uns dois? Uns dois quilômetros. Ah, dois. Ah, dois quilômetros. O senhor vinha aqui com frequência? Um de semana. Quinze dias. Quinze dias. Mas o pessoal diz que ela... O senhor tá falando a verdade pra nós? Ou o senhor não tá querendo falar a verdade? Porque as pessoas que conheceram a história... Porque as pessoas que conheceram a história... Mais ou menos... Cada três dias. Cada três dias que ele vinha. Tava apaixonado mesmo. Ele quis esconder um pouco, né? Ela era muito bonita. O senhor se apaixonou por ela pela beleza? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, pela beleza? É, pela beleza dela. Olha. Olha. Ela era o quê? Olha. Um barulho esquisito essa mata, hein? Estranho, né? Ó. E eu, hein? Um barulho estranho aqui. É o senhor que tá fazendo barulho? Ah, ele tá... Tá se movimentando aqui. Tá. Que o corpo tava aqui, né? Tô bem aí, ele disse. Ó. Mas... Ele tá dando sinal, ó. Meu Deus do céu. O senhor tá chorando? Ó. Nossa, ele tá chorando. Tá emocionado, ó. Ó. Por que que o senhor tá chorando assim? Ele quer voltar. Tá chorando porque ele quer voltar. O senhor quer voltar? Ó. Quer voltar à vida. Nós não temos como devolver a vida. Ele tá próximo de nós, né? O corpo tava aqui, ó. Segunda informação. Ó. Ó. Nossa. Deixa eu falar pro senhor. Nós viemos aqui pra ajudar o senhor. Não precisa mais o senhor chorar. É, nós viemos aqui pra ajudar o senhor. Tudo por causa daquela mulher. Ela era... Ela era muito carinhosa, ele tá falando. Mas o senhor se arrependeu algum dia de ter se apaixonado por ela? Não? Tem. 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 movimentando aqui pra cá. Tá estraulando uma coisa aqui também. Tá. Tem obsessor aqui? Tem? Tem também? Tem? Tem, mentor? Tem. 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 Ele está chorando porque ele não pôde viver a grande paixão dele. Ela interrompeu, ele está falando, a esposa dele interrompeu a sua grande paixão. É, sim. Mas deixa eu falar para o senhor, nós viemos aqui para ajudar o senhor. O senhor aceita a nossa ajuda? O senhor aceita? Aceito, senhor. Aceito. Se eu ser encaminhado, ir para a luz, deixar esse lugar. Não precisa mais ficar sofrendo aqui. Tem mentor. Está tudo pronto. O senhor quer deixar algum recado para alguém? Não? Ele não quer deixar recado. Ah, ele está falando que perdoa a esposa dele. Ele falou que o mentor perguntou. Ele falou que perdoa. E que quer. Quer? É? Quer ajuda? Para ser encaminhado. Nós vamos orar e vamos encaminhar o senhor. O senhor vai para a luz. Isso, o mentor vai lhe guiar. Vai em paz. Vai com Deus. Vamos fazer oração para ele? Vamos orar. Vamos encaminhar nosso irmão. Para que ele encontre a paz. Para que ele encontre a luz. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Não se esquece de nossas orações. Todas quartas e todas sextas. Nós juntos formamos uma grande corrente. Juntos somos mais fortes. Oramos. Quanta luz Nesse ambiente Gente Gente